Música boa, você estava esperando, desde semana passada eu falei que ela estaria comigo aqui, de fato está, e com novidades incríveis para trazermos para você de casa, Larissa e Barreto. Fala, gatona. Tudo bem, meu povo? Que saudade. Dedéu, safadéu. Olha, Dedéu, gostou dessa? Tem que inventar, né, porque o Eric está faltando a gente. O Eric não tem o Wel, Dedéu, Dedéu, Wel, Dedéu, Deixa eu mandar um abraço para o Wel, tá? Que estou sentindo falta dele na hora que chegou aqui. Você fez um pagodão baiano, é isso, entendeu? Eu falei, pô, é quase um bem neném. Wel, Dedéu, Dedéu, Wel, Dedéu, Suíra na boa. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que foi o ano? Como é que foi o ano que o... Quer dizer, o ano que passou foi um ano promissor para você, desde a sua ida ao The Voice, depois o Brasil todo abriu as portas para você. E a gente viu uma crescente muito grande lá, lá. E a gente fica muito feliz com isso. A gente, principalmente, eu, eu fico de boca aberta, batendo palma, assim, ó, com o crescimento. E eu quero que você cresça cada vez mais. Parabéns. Graças a Deus, muito obrigada. Você sabe, né, que é uma coisa muito boa quando a gente cria um elo, uma amizade, né? Um vínculo muito forte que a gente tem. É. Verdade. E quando a gente torce, assim, né, pelo sucesso do Amigo, também estou muito feliz por você, tá? Obrigado. Muita novidade, né? Obrigado bastante. A gente está cheio, né? Fala, como é que foi o ano, Dedéu? Fala pra gente. Foi um ano muito bom para vocês, não foi? Ah, 2018 foi bom pra caramba, não tenho o que falar, não. Foi um ano de bastante investimento, mas também de bastante receita, graças a Deus. De retorno, né? Isso aí. Larissa, você hoje é reconhecida onde você vai. Como é que você faz para atender essa galera? Você mesma quem responde suas mensagens nas redes sociais? Ou tem alguém que responde por você? Então, tem eu e outras pessoas também que me ajudam, né? Que dá tempo de tudo, às vezes é complicado. Às vezes no comentário, assim, das fotos, eu que respondo, mas na questão de direct, assim, às vezes eu peço ajuda. Ó, o telefone da Larissa Barreto, vocês aqui que estão me vendo, ó, está aqui na tela o telefone para quem quiser contratar a Larissa. E também as redes sociais dela para vocês seguirem toda a banda, tá? É Larissa Barreto Oficial. Vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Música nova, né? Quem foi que fez? Quem fez a música? Então, na verdade, é essa música, né? Durex. Durex? Você quis colar o quê em quem, criatura? Então, na verdade, essa música é de uma galera lá de Goiânia, né, amor? É, de Goiânia? Meu marido está gato. Eu estou vendo seu marido ali atrás. Eu estou vendo ele, ele quer atirar. Então, eu de Goiânia, junto com a equipe, né, de Tom Baratela, é um cara topíssimo de lá de Goiânia. Ele faz várias composições, assim, para vários artistas, cantores. Tipo? É, tem Marília Mendonça, sertanejo é o forte dele. É, que bom. Então, tem muita composição. Caiu na medida certa, Durex. Então, a gente pegou essa música aí. Qual o estilo dela? É o sertanejo mesmo. É, Vaneira. É, aquela pegada mesmo? Aqui. Chegou até a arrepiar. Só que ela é uma música boa, por quê? Por que eu me identifiquei com ela? Não, assim, né, para a minha vida. Graças a Deus, isso não acontece comigo. Mas, é o que eu vejo muito por aí. A galera reclama muito de, ah, eu não consigo achar o amor da minha vida e tudo mais. A gente vê isso todo dia, né? Todo dia tem uma reclamação. Não é não, gente. Porque a cada dia, cada dia que passa, surge mais corno. Então, o negócio fica complicado, entendeu? É melô do Goi. Então, então, é muita gente, né, que começa o relacionamento, termina o relacionamento. Daqui a pouco dá tudo que é bom. Ai, eu não aguento. Vamos de Durex? Vamos lá. Gente, eu não sei cantar, mas vou aprender para todo mundo. A gente vai aprender, né? Será? Ele me lembra quando eu comecei a música até finalizar. Olha lá, muito engraçado. Eu vi, que bicho. Olha, seu irmão, eles pintam. Eu vou contar um segredo aqui para vocês antes de cantar a música Durex. Quando, muitas vezes, estou lá no show envolvido e tal, falando com o pessoal. Olha, Dedéu, tal música. Aí eu, gente, como é que começa, sabe por quê? A gente chega uma certa... Pera aí, ele aqui, ó. A gente chega uma certa, um certo período da nossa vida profissional que a gente já não está nem entendendo a música. A gente próprio canta. Raciocinando mais, né? Há anos, a gente esquece. Vem Dedéu cantar para mim o começo do ano. Ele canta a música toda errada. E eu fico assim, só a música não transferta. Para. Ele, ao invés de me ajudar, ele me atrapalha mais ainda. Mas tudo bem. Vai, vai, vai. Pode fazer a mesma coisa que você fez, vai. Não. Será? Será? Até que ele fez certo dessa vez. Um, dois, um, dois, três, Durex. Será que tá escrito trouxa na minha testa? Só pra lembrar você aqui é quem não presta. Acabou a festa. Não! Não tem culpa, não. Não tem culpa, não. É vida que segue cada um na sua. A porta de casa é servente e a da rua. Te faltou consciência, sobre o caminho de desculpas. Não achou nem a ponta do durex que dirá o amor da minha vida. O meu cupido é ruim de mirar. Olha eu pregando o pau na pinga. Não achou nem a ponta do durex. Mas que dirá o amor da minha vida. O meu cupido é ruim de mirar. Olha eu pregando o pau na pinga. E da cabeça, senão? Será? Que tá escrito trouxa na minha testa Só pra lembrar você aqui é quem não presta Acabou a festa Não me ocupa não É vida que segue cada um na sua A porta de casa e se vinte e a da rua Te faltou consciência, sobrou um caminhão de desculpa Não achou nem a ponta do durex que dirá o amor da minha vida O meu cupida ruim de mira Olha eu pregando o pau na pinga Não achou nem a ponta do durex que dirá o amor da minha vida O meu cupida ruim de mira Olha eu pregando o pau na pinga Não achou nem a ponta do durex que dirá o amor da minha vida O meu cupida ruim de mira Olha eu pregando o pau na pinga Não achou nem a ponta do durex que dirá o amor da minha vida O meu cupida ruim de mira Olha eu pregando o pau na pinga Bota palma aí Edição Vai mandar por e-mail essa música Hoje que eu vou te atormentar Tem um pequeno videoclipe lá no YouTube Ah já tem já? Gente só desculpa viu pela voz porque Tadinha de você O ar estava puindo quando você chegou aqui Aqui dentro do estúdio do terceiro aviso É um frigopar Não mas não é só por isso não Na verdade o que acontece? Ah você não pode gravar semana passada não Desde o The Voice eu descobri que eu tenho crise de asma Isso acontece tipo com o sistema nervoso né Se acontecer qualquer coisa no meu sistema nervoso Eu ficar nervosa, estressada, alguma coisa assim Isso ataca de uma forma assim Gente se eu tivesse um negócio desse E não é gripe na nada Aí dá falta de ar Dá um monte de trem ruim Ah que trem ruim? Credo, o melhor trem bala que o trem ruim Estou falando com você Onde você está tocando sempre o pessoal pode curtir o som de vocês? Então todas as quintas a gente está lá no Lorde Pub Pra quem não sabe fica na rua Marechal Floriano Ali pertinho do Jardim Sobregito Isso aí Então gente, quem não conhece o Lorde Pub É não, o Lorde é É uma casa sempre foi de rock Fantástica E você mudou o conceito Mas eu mudei esse preconceito do roqueiro Verdade E tem muita gente que escuta rock Que escuta rock Mas vai pra lá ver a sua vibe Sim, sim Porque a Larissa ela tem É no início Desculpa Nada meu amor No início teve um pouco de preconceito né Claro, até porque o intuito da casa sempre foi um né É porque O direcionado É Eu entendo isso né Que nem as pessoas às vezes que cantam sertanejo Aquele sertanejo raiz E às vezes não ligam para esse sertanejo atual que tem hoje Que é bem diferente É que é bem diferente Então tipo, eu respeito isso Eu respeito o gosto Mas você também toca o sertanejo de raiz Canto, toco sim Só que é uma coisa que eu tenho que variar sempre né Porque as regiões por regiões Isso aí que eu ia falar Lugais por... A gente sabe Porque é uma dúvida que muitos têm Que na verdade foi uma pergunta que o Michel Teló fez No debate do Brasil Pra você? Por que que eu canto sertanejo? Porque eu sou carioca né Digamos né É, a gente está no Rio Estamos no Rio A gente é carioca Então É uma coisa que a gente não tem muito o que explicar né Na verdade eu sempre gostei de sertanejo Desde a época que é de Sandy e Júnior né Sempre curti Sandy e Júnior Pois é E você sempre falou que você escuta em casa sertanejo né Sim, eu gosto muito de sertanejo Sempre gostei muito de sertanejo Você vê algum nome por isso? Na verdade eu gosto muito de tudo Sempre gostei muito de tudo Assim, sempre fui do pop Até rock Já fui roqueira Já tive essa fase Yeah, olho de preto Yeah, gotcha Encheu o olho preto Que nocteiro Já cantou em cima de um pulso A gente já teve uma banda de rock Transforme essa forma de atendente Morrar o que vira eterna Eu não vejo Gente, só vou falar merda Aqui, a gente vai falar uma coisa com você Vocês veem algum nome promissor da música aí Surgindo agora no pedaço? Na região? Não, na região não Nacional, algum artista Porque está vindo agora uma dupla da Expo Agro Que é Diego Vitor Hugo Cara, a música Infarto Foi a música mais escutada, bicho Vocês conhecem? Infarto Não, a dupla eu conheço Cara, bicho, Infarto Tem mais de um milhão Foi a música mais vista no YouTube No mês de janeiro de 2019 A tuba vai vir um show junto com o belo Alex Boagro esse ano Eu queria saber Se vocês viram algum nome bacana, diferente surgindo aí? Não, cara Até o momento não Porque falam que eles vão ser o novo Jorge Mateus Tá? E pelo que eu vi deles no YouTube Gostei muito do trabalho do cara Acho que o Gustavo Vioto também está com um lugar legal Tá, esse cara está vindo com tudo mesmo Com tudo As músicas dele, a gente até lançou uma nova dele agora Muito bom O Gabriel Tiniz também está vindo aí e lançou um EP bem legal E agora eu queria saber de vocês Porque vocês têm que estar com o repertório atual Sim, com certeza A gente, na verdade, tem uma música, né? Que a gente começou a tocar Que é até daquela dupla Zé Neto Cristiano Que é a notificação preferida Que foi uma das músicas que a gente canta no chão É a música mais executada em todas as rádios Nesses seis meses É uma loucura essa música Já tem um tempinho que a gente canta, né? E todos os que a gente canta Vocês foram pioneiros a cantarem notificação preferida Como? Vocês foram um dos primeiros a tocarem essa música Eu nem ia, sabia Eu lembro um pouco O que vocês fizeram comigo ano passado Lembra? Vai estourar uma música e depois ele canta Verdade, verdade Então vamos fazer um revival? Bora Partiu Zé Neto Cristiano na voz de Larissa e Barreto Sim, bora Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Já doeu Já doeu Mas o quê? Mas hoje não dói mais Bota a palma aí, Átila Bota a palma aí, Átila Tô, menino Porque essa música me lembra Tanto troço ruim Eu vou falar uma coisa pra você, gente Foi, minha irmã Mas a número um da minha vida Isso é tudo de bom Porque tal de esquecer o ser humano É um problema, menino Muito sério Muito sério É muita gente que sofre de amor É verdade, mas amor é coisa Igual uma ação Mas a música é boa Você mora, acaba, engole Depois põe pra fora Mas a música é boa nessa questão Porque ela fala da superação, né A pessoa superou Ele apoia E hoje em dia Dá um rucurruco aqui dentro Que chuta Tá queimar com você Eu pergunto essa música Pra Emanuele, cara A Emanuele assistiu Parece que a Emanuele tá mordendo Quem é essa pessoa, gente? Emanuele só fala da nossa prima, né? É claro Gente, vocês estão falando Um pouco de casa De trabalhar com irmão Trabalhar com irmão é um processo, gente Porque entra a família nessa porra toda, bicha É sério, hein? A gente sempre foi muito assim, né? Muito família Manuele, minha filha Você tá com um problema na cabeça? Ou não? Ah, no coração, né? É, no coração Desculpa, Manuele, tá? Pergunta aí pro pessoal de casa Fala pra televisão O que você tem com a minha vida, Fábio Abut? Nada, né? Eu sou obrigado a ouvir o seu esporro Você tá certa A culpa é aquela Dos dois Aqui, fala pra mim O que você tem de projeto pra esse ano? O que vocês tem de projeto pra esse ano? Além de Durex, vocês lançaram agora Tem alguma coisa nova vindo por aí? Então, Larissa Barreto Tá pra fazer três anos de ar esse ano, né? O projeto passou rápido, hein, Lala? Muito rápido E a gente sempre, na verdade, lançou Balada Sertaneja, lançou Caio no Esquecimento e lançou essa Durex Caio no Esquecimento é gostosa Ó, só fica atrás por Spotify, tá? Porque lá é gratuito, você baixa tudo, ó, só clicou ali, ó Muito bom mesmo Muito bom, é um aplicativo que você baixa, né? Deixa lá no celular Muito legal E se você quiser escutar o CD completo de qualquer pessoa Qualquer artista, você que é artista Que quer publicar, né? São CDs promocionais que eles colocam também, trabalho exclusivo Muito legal A gente até lançou agora o Ao Vivo do Lorde Pub, né? Tá lá já? Muito bom, pode baixar no seu carro Vou baixar Hoje, hoje, quando chegar a casa Isso, baixa, muito bom Ficou maneiríssimo Foi um dos Ao Vivo mais tops que a gente fez, não foi, não? Que legal, vou baixar mesmo Isso, na verdade, não sou eu que estou falando, não Quem falou foi ele Não, não, não Mas é bom você falar isso Porque a gente ri pra botar pra dentro do iPod, do iPhone Qualquer telefone, sim E desculpa Foi, foi muito bom Você pode ouvir em qualquer lugar, né? Dá uma pareada com o seu aparelho no carro e, ó Isso O projeto desse ano, se Deus quiser É o DVD É fazer o nosso CD, né? Nosso CD, nosso DVD Com músicas autorais, né? Com músicas de trabalho nosso Olha, desafio Quase uma xirra, hein? Princesa do Poder Fazer um CD com o público a própria É uma cobrança É uma cobrança Na verdade, é uma cobrança Que a gente faz pra gente, né? Ele é muito bobo, né? Eu não aguento, gente A gente tem que fazer um negócio sério Ele não consegue gravar sério Ele não consegue gravar sério Me dá, não tem que ser dona zoeira Fala, meu amor Mas, é... Então, a gente quer fazer, né? Na verdade, a gente se cobra As pessoas cobram isso da gente também Mas é bem complicado fazer Um trabalho todo autoral É bom a gente, né? Sempre se cover, né? Das pessoas Porque a gente acaba sendo um artista cover, né? Porque tá sempre cantando Fazendo churrasco Não, mas fazer uma música Um CD só de autoral É muito bacana Sandro Baile, uma vez Um beijo pra Sandrinho aí Sandrinho fez um CD muito legal Só de música autoral Que ele gravou, inclusive, o DVD no Trianon Cara, que incrível Aquele abuso que ele fez E eu amo aquele CD dele Cara, em você E agora eu vou Tem CD que eu vou amar Sandro Baile, da Delta Coco Ele conheci o Sandro É um cara excepcional Um artista Vocês acham que eu sou palhaço com vocês, né? Sandrinho vem aqui E começa a fazer assim Garoto Ele adora Pinta Adora me dar um POC Pois é, ó Ele tava gravando essa semana No Boulevard Passou ele e fez assim Te amo, bebê Porra, não é, cara? Porra, meu irmão Como é que o sujeito grava, porra No shopping, meu irmão É, não é assim Te amo, bebê Puta que Pô Como é que o sujeito Aí pra eu gravar A gravação foi eu E eu e quem foi Sandro Baile Eu falei, imaginei Só ele passa Aí vamos voltar ao intuito do CD Autoral Muito boa ideia Eu acho que vai estourar, cara Não, e a gente vai vir aqui Pode deixar Primeira mão Mas vocês se... E já com o programa do Fábio Abud Eu deixo baixo Com o meu do olho Tem macuma Não, se eles falam Só que tem novidade O que é Mas tem muita, né? Muita E a parceria aqui, ó É tipo cadeado É fechado É desde o início, né? É desde o início Ó, o bom de falar pra vocês Com muito orgulho Quem lançou o projeto Larissa Barreto Sou o Diogo Então a gente fica até Arrupiado aqui Isso é muito bom E ver o crescimento dela, gente É uma coisa que eu fico muito feliz Da banda toda Dos meninos, todos Que é uma família Sim Faltou El Ah, que saudade do El Falar besteira pra Dedéu O El é pior que Dedéu Dedéu de boa Gente, isso aqui é que você Fora dos óculos dele Chega aqui com os óculos escuros E o dedo fica pro todo É porque é aquele óculos, né? Que no sol fica escuro São as ventes Ultra Aí sai do sol ali De 40 graus agora Entra aqui no estúdio 12 e 11 Tá escuro o grau entre E o bicho chega aqui com os óculos presos O que é que o saco de óculos escuro Gravou num estúdio desse Aí daqui a pouco tá clareando, né? Não, de repente eu tô com os olhos no viado Gente, eu vou falar uma coisa com vocês É demais receber vocês aqui É incrível receber vocês aqui A vibe de vocês é fantástica A gente pode falar muita coisa Porque tem todo mundo assistindo Olha, foi evento Fábio, eu vou aproveitar Falei, meu amor Falei Comentar você rapidinho Comentar Você entrevistou uma menina Gente, a menina é surpreendente Ela conhece Foi a nossa inquilina, né? Nossa vizinha Morou um tempo ali perto Até entrevistou Você entrevistou ela A Tabata Tabata Excelente a menina Queria que ela voltasse no programa Ela tem uma voz Tabata, a gente tá convidada aí Pra voltar no programa aí, ó Essa moça tem uma voz excelente, né? Gente, e ela é magrinha Você olha pra ela Você não dá nada pela voz Você olha a pessoa Pequenininha, magra Ela mudou agora Ai, gente A Tabata aqui O negócio é o seguinte Você já sabe que você Já tá convidada ao vídeo do programa Entra em contato com a nossa produção Agora, sério Tá aqui o telefone da nossa produção 22 998-71-5990 Fala logo pra ter contato Gente, e você olha a menina assim, né? Tô novinha, magra Mas a menina solta a voz Não, quando chegou a menina no churro Falei assim Papafu, vai cantar não De repente soltou a voz Calou a minha boca Eu tinha que ficar assim com um durex Tomou, tomou Excepcional E ela também tem essa história, né? De trabalhar com os irmãos Que legal, que legal Tá, tá convidada Tá, dá pra dar uma propaganda dessa Putsgril, hein? Vou te contar, hein? Tá? Vou madrinha, vou madrinha Vai madrinha ela, né? Tá Se embora Gente, muito, muito, muito obrigado Deus abençoe Quero você mais vezes Porque você tá muito suído 2019, é a primeira vez que você veio Estarei aqui Não, semana passada Larissa ia vir Mas ela amanheceu Dodói Aí eu fui Gente, eu vou até contar um negócio Que eu não contei nem nas minhas redes sociais, né? Não, conta Entrar lá em casa É o quê? É, meu filho foi uma saltada, basicamente Saltada não, furtada Entrar na sua casa, bicho? Entrar lá em casa Levar o quê, Larissa? Levar a TV Levar o Macbook Fala sério, bicho Fiz boletim já, né? Gente, pelo amor de Deus Na primeira bunda noticiária Olha só, você é quase um repórter, né? Mas entraram de jeito nenhum Vamos lá sério Policiamento na rua, pelo amor de Deus Bota esse povo pra trabalhar a polícia, pô Eu vou falar sério Campos, na verdade Qual localidade você mora? Eu moro ali, vivem as coqueiras ali Gente, polícia, mas em que horas? Você sabe que horas foi o assalto? Então, na verdade, a gente não sabe Porque eu tinha viajado, né? Pra Porto Seguro Porra, eu sabia que a casa tava sozinha, cara Então, todo mundo via Mas é bom ser um alerta Pra ter mais policiamento aí, tá? Na verdade, isso é um alerta também pra gente Galera já que sabe que é conhecida Que às vezes tá viajando, tá fazendo as coisas Tá o tempo todo postando as coisas Cara, a rede social é uma coisa que ajuda Mas às vezes atrapalha Prejudica pra caramba também E às vezes a gente não sabe quem tá vendo a gente Não, não tem noção da quantidade A gente não tem noção Eu não posto, geralmente, só o Guleval Ou então aqui no Terceira Via Aonde eu tô? Eu não posto, não marco localização É um negócio assim Não marco, porque a gente não sabe quais são as intenções das pessoas Tem muitas pessoas de boas intenções e demais intenções Não só campos, como o nosso país Tá um caso muito sério de assalto, de furto De pessoa que mata outra sem dó, sem coração Nada, nada Hoje em dia ele ainda tá matando por causa de um celular Então, essa parada que acabou acontecendo, né Da asma, tacar e tudo mais Foi por conta, com certeza, disso, né Que eu cheguei Na verdade, quando eu soube da notícia Eu nem tinha chegado em casa ainda Quando eu soube da notícia, já bateu Foi o que você falou Ficou nervosa? Aí afeta tudo Voz é a primeira coisa, né É fogo Mas, ó Mas graças a Deus Tá tudo nas mãos de Deus E você tá aqui? Eu tô aqui Bem, graças a Deus Com o durex lançado Isso aí Pau na pinga, gostei disso Gostou Pau na pinga Música muito boa, muito boa Eu tô imaginando aqui agora o pau na pinga Jesus Não, gente Olha só Podem 18 anos É o melhor Gente Quer dizer maldozinho também É o pedaço de pau, gente É eu, hein A maldade na cabeça de quem interpreta Olha só É o pedaço de madeira, né Exato Obrigado Maldosinha Sonsa Rainha Mar Daniela Mercury Não é como assim Coitada Obrigadão Obrigado sempre Vocês são meus amores Vocês são de casa E aqui Mas pra toda essa galera também Que tá assistindo a gente, né Sei que o público agora tá bem É malzinho É Tem que agradecer o carnaval Nosso carnaval foi maravilhoso, né A gente fez em laje Fez em tombos Fez em várias regiões aí Campos, né Campos também É, Morro do Coco Muito bom Campos é Morro do Coco É, né São Francisco É, né Campos é Morro do Coco Estudou Geografia Estudou Geografia Palhaça Olha, tem um nome De uma parada bem legal Que é Chama-se Google Maps Palhaça Falam que é a mesma prefeitura Ah, que é o meu grande smile Ai, Bi Vamos de... Você fez um dueto muito legal Com a turma do Promessa do Samba Deixa eu mandar um beijo pra galera Do Promessa do Samba Que tá no YouTube Ó, comecei só Desgraçado Tem lá no YouTube Eu vou despedir de vocês aqui agora E agradecer demais a presença E volta mais, tá? Sempre Casa sua Amo vocês, tá? Beijo grande Beijo pra toda a família Larissa Perreta Ó, Big Head Um abraço pra você, tá? Tiago Cabeção Valeu, gente Um beijo Atrasadinha pra vocês Eu dei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar Cheguei mais cedo Pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Ela estava linda E a boca calou Mas meu coração Bitou por cima Vá na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto E você chegou Atrasadinha Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece Tirar seu batom Deixa comigo Que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Hoje eu te beijo e pronto Larissa Barreto Chevejamos Februar Ch blev Doors 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 Doors